Hoje eu tô no interior de São Paulo e vou cruzar o estado em uma linha reta A única regra é que se eu sair dessa linha aqui, o vídeo acaba Pra isso dar certo, eu tenho que usar vários tipos de veículos Passar por florestas, morros, lagos e até prédios E o primeiro veículo é pra tá chegando agora O Colmeia Móvel! E aí família? Bora! Reto toda vida! Reto toda vida! Partiu! O bom é que a gente pegou uma das rodovias mais retas que tem no estado Como é que tá o tanque aí, ô Maria Isabel? Tanque cheio! É! Galera, a linha reta passa por aqui Só que eu não sei se o carro passa Ai meu Deus! Ai, cuidado hein mãe, cuidado, cuidado Meu Deus, passou por uma finura ali, meu irmão A gente tem que seguir reto aqui, mãe Ah, então vocês vão ter que descer Isso é um tchau, isso é um tchau Você nos pega lá na frente, tá? Tchau mãe, tchau mãe, até mais E aí estava o nosso primeiro obstáculo, a rua fazia um desvio E a gente ia ter que encontrar a minha mãe do outro lado do mato Nos pega lá na frente, hein? Não pode nos perder Pá, Rodrigão, olha essa furada, meu irmão Marca aí, peraí É, tu tá na vida A linha passa aqui, Rodrigão Nossa senhora, tá cheio de espinho, mano Vamos aí, Rodrigão Que é isso, mano Ah, velho Olha o cara, olha ali, ele pisou Pisou Pisei no cocô, mano Ah, Zé Olha o meu tênis agora, mano Vamos, estamos chegando Chegando na estrada, pesada É o Deus É aqui, é aqui Chegando na estrada Cadê o meu irmão? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ai, sim Ai, sim A gente passou por um mato gigantesco, mano Meu tênis tá cheio de cocô, mano Eu fizendo um cocôzão, Zé O único problema é que se a gente sair da linha Eu perco E o vídeo acaba Receba Ih, acho que a gente vai ter que parar Tem um morro lá na frente Vambora, família E essa curva? Não, é lá mesmo, Rodrigão Cara, essa curva aqui, ó É lá, ó Olha lá, ó Não dá pra andar, mãe Não, não Mesmo sendo 4x4, não vai subir aqui Não dá Ó, pesada Mas olha aqui, não é tão íngreme Não, não vai Não, calma aí Tô brincando Olha pra direita aqui O que é isso? E aí, pesada? Desce aí Desce a estação no carro aí, moleque Galera Esses aqui são os monstros da região da bike, ó Timmy Vou demais Ah, pessoal Timmy, querido Vamos, dale Olha só as bikes, galera Vai dar pra subir isso aqui Não vai dar roda, Rodrigão Ainda é elétrica É elétrica, pai Partiu, partiu, partiu Os caras são casca A linha reta é aqui Vamos seguir eles, né Eles mancham, ó Vou confiar Mas eu encontro vocês onde? Na vida inteira, verdade, ó A gente vai na linha reta Você encontra a gente no próximo asfalto É aqui mesmo? É aqui, galera Bora, vem Nossa senhora Bora Olha, galera Me falaram que essa trilha é a mais reta da cidade de bike Olha isso Alguém aí quer virar o Homem-Aranha? Esse desafio vai dar boa, hein Elétrica maravilhosa O problema é que essa reta tinha uma subida absurda Mas a colmeia não desiste, não Galera, a reta é aqui Lá embaixo A Bebel tá esperando na estrada Reto toda a vida, casada Vamos Reto Aí que é bom Você não tem noção do lugar que esses caras nos levaram Eu não vou fazer mais caminho reto Chega Não quero mais Tá no começo, velho Vamos embora Falou, galera Muito bom Ficou demais, galera Boa linha reta pra vocês Essenciais pra tudo É o começo da jornada, Piazada É o começo Ah não, Piazada Acho que tem um lago ali na frente, meu irmão Eu tô achando que eu vou ter que cruzar nadando, brother Pô, qual é? A linha reta nos trouxe no meio de uma estrada de chão Mas eu acho que aqui ela acaba Ó, não dá pra fazer essa curva, mãe Para antes A gente tem que ver algum jeito de passar, parça Ah, ó, ó É o lago, é o lago É o lago que a gente pensou Aqui, vai ter que entrar aqui Não pode fazer a curva Ah, eu vou fazer o que então? Ó, eu acho que é assim Eu atravesso nadando E vocês dois vão me buscar do outro lado do lago Então, ó Sai aqui E encontra a gente naquele lado, ó É reto A linha tá aqui, ó Sim, senhor Vamos nessa coma, né? Opa, moço Que que senhora tá pescando aí? Estou pescando jacaré Jacaré? Tem muito jacaré aí? Tem Tem? O cara falou que tem Eu vou nadar bem rápido, então Tchau, família Até o outro lado da linha Sem missão, Nathan Valeu Sem saída Lá, 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 lá Nenhum sinal de jacarézinho ainda não, hein? Tô passando por uma água mais fria Tamo vivo Fala, família, beleza? Ó, eu tô cruzando o estado numa linha reta Tem algum posto aqui na frente pra eu comer? Outro? É Tem mesmo? Tem Só que tem que ser bem nessa linha reta aqui Do outro lado A gente quer ir vendo Ali Olha lá ele saindo ali, ó Eeeh Receba Receba É um cara do meu, do volem Conseguiu? Sim, senhor, capitão Receba Reto toda a vida, hein? Toda a vida Galera, a gente tá morrendo de fome, meu irmão Só que a linha passa bem aqui Você tem um restaurante delicioso do outro lado Então, a gente vai ver se eles fazem delivery Alô? Vocês fazem delivery? Fechou? Eles fazem? Não vou precisar sair da linha, mano Eeeh, querida Ihihih Ela veio mesmo, Zé? Você salvou a gente de uma maneira Ai, tudo bem? Você não tá entendendo, Zé? Tchau, obrigada Valeu, Firene Tchau, tchau Ihihih Tá como é, a gente tá numa parte que tem muito morro Como é que a gente vai seguir reto aqui? Mas, você vai ter que entrar naquele morro Ali, 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 ali Como é que eu vou entrar no morro? Tá maluco? Cruza, cruza Não, não, vou parar Cruza Vai você Natan, acho que não vai dar certo Vai, vai Vai chegar no meio do morro Relaxa, Rodrigão Vai dar certo, relaxa Confia em mim Opa, senhor Cruza, sabe se daqui pra frente dá pra seguir reto com o carro? Eu acho que com o carro não Não? Não Eita Tá vendo aquele pontinho vermelho lá na frente? Que que é aquilo? Olha lá Olha aquele negócio nos esperando, família Bebel, a sua missão é nos buscar do outro lado do morro Eu vou dar um jeito de chegar lá Fechou? Adeus Valeu, Maria Tamo junto Vale que agora vai ser show E aí, Féu? E aí, vamos lá? Tá pronto? Vamos nessa, galera Veículo já tá no esquema ali, ó Fechou Vamos lá Galera do Quadmania vai salvar, moleque Partiu Pô, essa você não tinha me contado, hein, Natan Boa Você vai ter uma surpresa, né? Reto não interessa como Partiu O que que ele parou? Não sei E aí, que que deu? Então Vocês fazem questão de ir em linha reta mesmo? Tem certeza? Sim Pela como é, sim É, aqui vai dificultar bastante Ele é difícil Ele vai ser mais complicado Bora, cara Isso é isso que nós vamos fazer Bora É isso, então vamos pro caminho mais difícil Olha a furada que você me trouxe Olha esse caminho O que que você inventa esses vídeos, velho? Eu sei o que que você tem na cabeça Meu Deus, velho Aí, 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 minha bunda Quase moto tá fechada, mano Sobrevivemos, mano Ou pelo ponto que me deram Era pra eu esperar aqui Eu espero que esteja certo Nossa, feliz que eles chegaram E, meu, já tava quase fazendo xixi nas calças Galera, tem um posto pra abastecer Mas ele tá do outro lado da linha E agora, Maria? Agora não vai estar Segui reto, parça O problema é que daqui a pouco acaba a gasolina E daí a gente vai ter que achar um posto a pé, meu irmão Bom, vamos posto Vamos posto, Trigão Vamos parar, vamos parar Ali, ali, para Tá acabando a gasolina, Zé A linha passa aqui do lado Eu não posso sair E tem um posto logo ali Vou lá, então Pega um galão com gasolina, por favor, pra gente Passa a carteira aí Salvando a pátria Valeu, brigadão Bora Toma, meu amor Deusa Missão dada, missão cumprida É, mamãe Acho que as nossas retas vão acabar Porque a gente tá chegando, Piazada No chefão do jogo São Paulo São Paulo Natan, e agora? A gente chegou em São Paulo, cara É muito trânsito, é muita rotatória Não tem mais linha reta, Piazada 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 Nossa, não foi dada, não foi dada Ai, o que nós vamos fazer? Ai, meu Deus do céu Calma Eu conheço um cara A gente só precisa continuar nessa linha reta Por mais 15 minutos Só mais 100 metros, Colmeia Ah, Rodrigo, só acelera E agora, e agora, cara? Acelera que tem que ser rápido Não tem, sair da rua Para aqui, confia em mim Para aqui Isso, aqui, aqui, para Tchau, mãe Ó, nos pega Na saída de São Paulo, tá? Essa é um mato Ali, não tem mais linha para fazer Confia em mim, meu irmão Vamos nessa, parça Tchau, mãe Vamos, Rodrigão Aqui, ó, reto Aqui, aqui Eu conheço um cara Tchau, mãe Tchau É ali, Rodrigão Pra ali Esse negócio É aqui É aqui Esse é o meu amigo, Rodrigão Vamos, vamos, vamos Vai, vai, vai Não importa o que acontecer Reto toda a vida, Colmeia Toda a vida Aí, Colmeia, reto até o final A gente só tem que encontrar a minha mãe Lá do outro lado Valeu, caralho Tamo junto Cadê? Passamos O chefão Nós vamos com o chefão Tem Paulo Passamos Passamos São Paulo Missão cumprida Mas isso só foi possível Com a ajuda de muita gente Quem tem amigos Tem tudo, Fiazada Rumo aos 4 milhões de inscritos Até a próxima E... Fui